Para que você consiga alavancar o seu dinheiro, primeiro você precisa entender quais são as possibilidades para que isso aconteça. Existem várias maneiras. Eu prometi ontem a vocês que hoje eu ia dar um exemplo de como você colocar um real e voltar três, voltar quatro, voltar cinco. Então, na minha opinião, eu vou te falar de um dos melhores negócios do mundo hoje, do planeta, para você fazer alavancagem. E qualquer um de vocês, teoricamente, pode fazer. Não é? É, ué, com certeza. No coach financeiro, nós vamos falar muito disso para os alunos, né? Sabe qual que é? Sabe qual que é? Negócios online. Gente, para para pensar comigo. Vamos supor que você grave um curso de um conhecimento que você tem. A gente chama isso de infoproduto. E você pega esse curso do conhecimento que você tem, você coloca na plataforma para poder vender enquanto você está dormindo. Na hipótese de você ter um conhecimento maravilhoso que as pessoas queiram comprar, e todo mundo tem um conhecimento que alguém quer comprar. Lógico, todo mundo tem. Seja você ensinar alguém a fazer uma comida que só você faz, você ensinar uma pessoa a tirar fotografia, você ensinar uma pessoa... Sabe, todo mundo tem um conhecimento que se você quiser, você pode compartilhar com alguém. Se você fizer isso de uma maneira positiva, puxa vida, você vai gastar o quê? Com um celular, com uma câmera para poder gravar teu conteúdo, um bom celular, você já edita áudio e som. Estou falando uma coisa bem simples, tá? Um tripézinho super simples. Você vai usar uma plataforma que vai hospedar o teu conteúdo, vai cobrar a porcentagem do que vender, quer dizer, você não tem nem que pagar a plataforma. E se você, depois, tiver o conteúdo montado, a plataforma toda montada, conseguir vender esse conteúdo para os seus amigos, fazendo lives, ou então você compartilhando mesmo, né? O que a gente chama de mídia paga, chama de trago, né? Que você trabalha no Facebook, no YouTube. O que que acontece? Você automaticamente vai alavancar o teu negócio. Você talvez gaste mil, dois mil reais para gravar um único curso. Mas depois, gente, é lucro para o resto da sua vida.